Por que somos provados? Por que a nossa fé é provada? Por que ela não é suficiente só ela mesma? Por causa disso. Se a fé, se ficarmos só com a fé e pegarmos, vou fazer aqui uma metáfora, um exemplo, se pegarmos a nossa fé e colocarmos ela dentro de um recipiente de vidro e protegermos a nossa fé, e dissermos, eu não quero que nenhuma aprovação chegue nela. Essa fé vai morrer. A aprovação, ela acende a sua fé. Ela te leva a níveis diferentes, como eu já disse a você.